Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos meter a lixadeira na moto do Murilo, mano. Que? Que? É isso mesmo? Lixadeira? Pai, se ele trouxe a moto aqui e falou que é pra cortar o chassi, que é um negócio assim, qual que é a fita? Não, mas é só orelhinha, né? Só um detalhinho, né? Vai cortar tudo, né? Então já mostra aqui antes, já pra ficar gravado aqui pra não fazer cagada, hein? Não, eu acho que aqui, ó, como eu... Cuidado, é pra gravar, não corta tudo, hein, mano? Tô pensando no seguinte, ó, como eu quero sentar um pouquinho mais baixo, ó, tirar só essa orelhinha aqui, ó, tipo, só dar uma esmerilhadinha. E onde? Aqui, ó, só a casquinha. Calma aí, presta minha atenção, Calma aí, você tá vendo o que é pra tirar, né? Tipo, ó... Só essa casquinha. Pra não perder essa fixação e nem essa aqui, então, tipo assim, ó, aqui tirar uns 3mm, ó, não pode, tipo uns 3,5mm no máximo. Ah, entendi, você não quer que perde as furaçãozinhas aqui. As furaçãozinhas, porque a moto é documentada, né, mano? A moto é de rua, tipo assim, não é um chassi que deu baixa, né? Um NP, né? É, futuramente eu vou comprar outra moto baixada pra fazer esses trampos, né? Porque se cortar muito aqui, como é que eu vou vender a moto um dia, né? Fodeu. Não dá pra... Aí, Cauê, aí, Cauê. Tá danizado pra quem pegou, hein? Não, é sério, dá só uma tiradinha, velho, não tira tudo, não. O que você fala? Você fala, olha, lixadinha na mão do Cauê, mano. Eu achei que ia tirar bastante, escrevi até meu nome aqui. O que é? Achei, velho. Você escreveu seu nome aqui, Cauê? Ah, eu achei que ia tirar mais ou menos aqui, ó. Já fiz até um risco, ó. Ô, Mardito, você escreveu com bagulho fundo, velho? É, eu escrevi com cachorro de pena. Caralho, velho, chegou com a minha tinta. Colou, Cauê. Mas depois você passa uma tinta aqui pra te gratinar, né? Vai, você tem que pintar uma outra cara. Ah, eu achei que ia cortar aqui, mas agora um pedacinho pra mim, um pedacinho pra mim. Mas se cortar aqui, como é que eu vou vender essa moto? Por mim eu cortava aqui, ó. Já fazia logo uma rampa. Não, não, não. Ô, Cauê. Só uma tiradinha aqui, mano. Oi, calma aí, Cauê. O cara meteu um risco aqui, mano. Ainda bem que a moto dá pra dar uma tirada, né? Será que se lixar e... Não, pode dar um jeito depois. Não, deixa comigo. Não, tem um parceiro nosso ali que faz tinta epóxi. Já bem que você tá filmando. Corta muito, hein, mano. O bagulho aqui é documentado. É sério, né? O bagulho é documentado, hein? Que não. O que, Cauê? Tira aqui e faz... Ah, faz igual a na fresa. Vamos pôr na fresa, né? Você tá vendo esse suportinho aqui, ó? Só tira aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês verem desse lado. Só tira aqui e rebaixa ele. Veja, vai morrer. Um centímetro pra baixo. Ô, Murilo, ó. Pode fazer seus corre-nagadores. Deixa com nós, mano. Deixa com nós, senão vai fazer o jeito que você tá pedindo. Eu vou ter que sair mesmo, ó. Pode deixar, mano. Pode deixar. Eu não vou... Ó, eu não vou nem cortar aqui na sua frente pra você não chorar. Mesmo você vendo cortando essa orelhinha aqui, você já vai chorar, já, mano. Mano, eu vou pôr na sua conta se você cortar tudo isso aí, velho. Pode ficar tranquilo. Vai lá. Fique em paz que você vai bater o recorde com essa moto aqui. Você vai ver. Filma e me manda ao vivo, ó. Uma chamada de vida ao vivo. Demorou. Fechou, então. Vai lá no corre do H2. H2, você tá aí, ó. Já deixa boa, hein. Deixa boa que eu quero ver os recordes brasileiros, hein. Tchau, obrigado. Ô, Cauê. Ele que se arrompe, filho. Mete a lentezinha nessa porra, filho. Eu quero que se lasque. Olha a fita. Você riscou o quadro do cara? Você é doido mesmo, mano? Não, eu que vou ter que fazer a estrutura pra fixar essa rabeta aqui. Ficou ruim que o quadro B pra ele, viu? O quadro B é aquele quadro A. Entendi. Só que assim, ele precisa fazer ele sentar mais baixo, entendeu? Ele quer sentar mais baixo, né? É, ele quer sentar mais baixo. Pra ele carenar mais na moto. Pra ele poder carenar mais. Então eu vou ajudar ele. Vou cortar baixo mesmo. Vou cortar aqui, ó. Aí? Não sei se esse cara vai indo. Ele vai endoidar, Cauê. Se lasque. Eu tô ajudando ele, só que ele tá com medo, entendeu? Ele tá com medo. Não é ter que fazer longe, mano. Porque senão o cara fica com medo, né? É, porque daí na hora que ele chegar na corrida, ele vai ver que ele vai render muito mais porque eu ajudei ele. Entendeu? É, né? Então pega a lixadeira aí e bora com essa bichinha. Meu Deus do céu. Mas aí, você tá zoando ou você vai cortar mesmo o bagulho? Não. Ó, é... Mas você tá comigo, né, mano? No bagulho aqui. Tô, ué. No bagulho. Se lasse é pau pra toda obra, filho. Ó, o bagulho, ele pediu pra tirar um pedacinho aqui, né? Ele quer tirar essas bagulho aqui, mas ele é doido. O que vai livrar peso tirar aqui, mano? Aí eu falei que eu ia tirar aqui e já ficou bravo, né? É, ele falou que não. Vai cortar aqui. Mano, mas que eu ia, mas... Sabe o que tem que fazer o bagulho? Não dá do jeito, né, mano? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. É, arranca essa carinagem aqui, porque pelo amor de Deus, é... Escaça essa carinagem aqui, filho. Aí nós tá na pica do urubu, mesmo. Nossa, mano. O jeito que o bagulho ficou, mano. E esse pistão aqui? É, eu tava usando de gabarito. Esse gabarito? Nossa, olha o que ficou, mano. Ai, mas o certo é cortar mesmo. Olha que bagulho fez esse bagulho aqui, mano? Vai fazer o que com esse bagulho aqui? Corta esse bagulho já e tal, mano. Eita, eita, eita pra chegar aí já, cara. Eita vindo aí, mano. Ele acabou de ligar, falou que tá vindo pra ver como que tá ficando. Eu falei que ela já... Já tinha cortado já. Nossa, é nada, mano. Ela tá tirada, olha aí. Mano, até que ela tá brava, Deus do céu. Já era, agora foi mais tarde, mano. Que legal é só eu cortar o fio, mano. Pelo amor de Deus. Cuidado, hein, cara. Vai cortar o fio dele aí, mano. Tem estipa aqui do lado, mano. Cortar esse fio já é nunca mais mais linda essa moto. E aí, cara, vai cortar o fio já é nunca mais linda essa moto. E aí, cara, vai cortar o fio já é nunca mais linda essa moto. E aí, cara, vai cortar o fio já é nunca mais linda essa moto. E aí, cara, vai cortar o fio, mano. Já era, quando ele chegar, você só vai chorar. Puta, Cauê, boiou, Cauê. Vai cortar? Ah, tá dando um talentinho. Mas peraí, mano, tá dando um talentinho aqui, cara. Mas peraí, peraí, peraí. Peraí, mano. Mano, onde é que você tá cortando esse bagulho aí? Eu tô indo praga, mano. Meu Deus da hora. Falei pra você andar logo, Cauê, caralho, mano. Falei pra você andar logo. Falei, não demora não, Cauê, que ele tá fozinho aí, mano. Mano, era pra cortar só a pontinha, velho. Sério mesmo que você cortou aqui? É, os seus olhos estão vendo. Mano, do céu, mas eu falei que a moto era de rua, velho. Ô, Murilo. Pode ficar tranquilo, você vai bater o recorde da pista, mano. Mano, mas cortou muito embaixo, velho. Era pra cortar só aqui, ó. Mas o importante é bater o recorde desse bagulho aí, mano. Como vender essa moto pra quem depois? Hã? Como vender essa moto pra quem depois? Você vendia pra mim, ó. Você vendia pra o Cauê, ó. Ele cortou. Você já fala o preço, já. Não vai valer nada mesmo, tá cortado o chacique. Vai que monte de onde é que os caras cortaram o meu chacique. Mas eu quero ver a peça caindo, mano, porque... Assim? Mano, tô com vontade de chorar. Ó, neguinho, ó. Qual que é, neguinho? Mano, eu tô com vontade de chorar, velho. Puta que pariu, velho. Ó, hoje você vai chorar. Só que depois da manhã você vai tá rindo que você vai bater o recorde brasileiro, mano. Mundial. Vamos aqui, velho. Cheguei a suar os braços aqui, velho. Olha aí, rapaziada. Pô, mano. Achei que você ia cortar tanto assim, velho. Tá me curando bagulho ainda, mano. Ó, Cauê. Será que dá pra soldar se quem dia quiser, velho? E soldar, doido? Ah, ainda bem que não tem soldado. Ah, por isso que eu acho que ele cortou então esse bagulho, porque tem soldado de alumínio, né, Murilo? Não dá pra soldar, não. Olha aí, você viu o que ele fez com o bagulho? Meu Deus do céu. O que você acha, né? Esse Cauê é louco, mano. Murilo, como você deixa de fazer isso? Mano, eu deixei, eu cheguei aqui, eu escutei o barulho da lixadeira. A hora que eu cheguei já tava cortado lá. Mas peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Eu tenho uma notícia boa pra te dar. Meu Deus do céu. As últimas duas vezes que o Cauê fez, isso deu bom. É. Que foi na Pop. Ó, com a Pop Top. Ah, ó, ó, a Fan 600. E a do Julinho, né, velho? E a do Julinho, mano? A do Julinho, o Julinho tirou a moto zero e trouxe pra colocar motor de phaser. O Cauê cortou a moto no meio do cara, mano. A moto zero. Uma phaser é quinze contas, a Hayabusa é sessenta, caralho. É, aí que eu ia, já coloca na conta. Sessenta e tem só o e-com. Se você quiser, depois você vende pra mim, entendeu? Aí, ó. Não vai valer mais nada mesmo? Cortou um chacinho pra cortar o preço. Ah, já vai cobrando milão por mês, vai te dando milão. Não, eu achei que ia cortar menos, mano. O bagulho cortou no topo mesmo, velho. Carguei da surpresa de verdade, velho. Não, porque ele riscou. Onde é que ele riscou, Aris? Eu risquei aqui, ó. E cortei aqui. Ele cortou dois dedos pra baixo. Então, tipo assim, mesmo que eu cortasse na onde eu marquei, ele cortou mais, velho. Oh, e o amigo falou assim, mano, arranca esses bagulho aqui, ó. E tenta manter a surpresa original. Eu vou sentar em cima do amortecedor aqui, ó. Tomara que o amortecedor não quebre, né? Porque senão... A ideia é, se fosse daqui pra cima, aí ia moiar, hein? É muito grosso. Não, mas, ó, agora você tá chorando. Daqui, daqui umas duas horas você vai tá rindo, você vai ver. Porque o bagulho vai ficar top, mano. Pode ficar tranquilo. Pode acalmar o coração. É sério, eu tava ali, escutei o barulho da lixadeira, né? Falei, hora de apertar o chassi, né? Nem vou lá olhar. A hora que eu vi, o Cauê já chegou e deu uma bica, né? Já voou longe o pedaço. Acho que se capou a lixadeira da mão dele. Eu quero nem ficar olhando mais isso aqui, velho. É, eu falei pra você não vir aqui. Eu falei pra você vir só lá que tivesse pronto, mano. Dá a ver a arma, dá a arma aí. Deixa eu dar um tiro no Cauê agora. Olha lá. Meu Deus do céu. Cauê, você é foda, mano. Não, o pior não foi nem cortar, o pior foi a bicuda, mano. Hã? Ô, o pior não foi nem cortar o chassi do cara. O pior foi a bicuda, mano. Viu esse final? Não, ele tinha combinado dois dedos pra cima, ele cortou dois dedos pra baixo, esse vagabundo ainda. Pior que ele deu uma surpresa de verdade mesmo, porque... Eu cortei a mãe do que eu falei, mano. Já era. Vai mexendo na H2, você ganha mais, mano. Vem ver, mano. Olha lá. Olha, chamando o cara pra ver. Não, vem ver, mano. Vem ver aqui pra você... Vai, chora ao vivo aqui agora, chora. Deixa eu apertar, então. Deixa eu apertar. Então eu quero ver. É, já é. Ó, cuidado, mano, ó. Não, marcado, marcado. Cuidado que o alumínio gruda a lixadeira, viu? Puxar a mão aí, fi. Ó, o bagulho vai ser aqui, ó. Corta só o começo, deixa eu cortar o final. O final começa a travar mesmo, bagulho. Ah, vai. É um cacau. Rapaz, tá tendo sorteio do Paquim do DC aí, mano. Mas isso aqui é o 200 milímetros, hein? Dá pra medir a raiabusa inteira. Dá pra medir a raiabusa inteira, acho. Dá nada, rapaz. Tem que ter... Tem que ter um metrô. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ô, mano, assim dá mais nada. Ô, tu para na cabeça fazendo isso, mano. Desliga o bagulho, mano. Mano, vai colher e vai te cortar a moto inteira, mano. A mão vai pegar o bagulho, tá mó engraçado. Mano do céu. Olha isso, rapaz. O homem, que bagulho escotear, fi. Eu só risco com a recorta, mano. É melhor, mano. Que recorta. Aí, agora ele se empolgou e vai meter a lixadeira na moto inteira já logo, rapaziada. Que lasca. Olha lá. Ô, meu pai foi proibido de pegar a lixadeira aqui, viu? A lixadeira só ia correr atrás dele e pegava nela. Ô, leva aqui pra ir. Ai, meu Deus do céu, mano. Esse cara é dois mil, mano. Olha isso, rapaziada. Tá dando dor no coração, Murilo? Tá. Bastante ainda. Olha, tá tremendo. Tô dando dor no coração que tá, olha. Olha isso aí, ó. Murilo e ferraleiro. Pô, tô tudo bagulho, mano. Pô, dá um medo de ver a lixadeira na mão dos outros. Pô, você, você, ó. Nós proibimos o meu pai de pegar a lixadeira aqui. Por quê? Ó, eu tenho uns vídeos gravados pelas câmeras de segurança. O que ele fez? Nossa, vem as lixadeiras correndo atrás dele. Meu Deus do céu. Olha aí, rapaziada, esse cara aí, ó. Olha o cheiro, mano, de alumínio. Que foda, meu filho. Só quando ele se corta aqui, já é. E aí, Cauê? Eu acordei aqui um pedaço aqui. Mas é o seguinte, eu vou deixar você fazer um negócio que você nunca mais vai fazer na sua vida, eu acho. Eu acho. Pelo menos você nunca fez. Por quê? Por quê? Eu vou deixar você dar um bicu, quebrar o chassi dessa Harbusky. Vai. Nossa, velho. Quero ver, agora você vai sentir o prazer, o que ele fez. Quanto aproximadamente vale a moda dessa aqui? Pra você. Dessa aqui? Um meio milhão, tranquilo. Meio milhão, você. Eu vou deixar você bicudar o chassi dela, arrancar um pedaço dela com o pé. Então vai. Vou até segurar a moto aqui pra você não arrancar ela daqui. Segura a moto, porque o cara é um cavalo, né? Não, mas vai na boa. Se não arrancar, você dá outro. Vai dar uma forte, tem que dar? Ah, é bom, né, mano? Já pode ficar... Eita! Eita cara bruto, mano. Esse cara é bruto. Ei, tô do ódio. Escondem, tô do ódio na minha vida. Cara, eu queria dar essa bicuda no Cauê, né? Aí, meu pessoal, você pega no Cauê uma bicuda dessa? Mano, o bagulho trombou na parede. Olha isso aqui, velho. Já era. Olha o tamanho do chassi. Ó, fala o seguinte agora. Vamos ali na balancinha pesar. Quantas gramas que arrancou aí? Pega a balancinha lá. Você acha que os caras é louco aqui? Aí, aí, rapaziada, ó. Aí, Murilão, ó. Meu Deus do céu. Ó, conseguiu quase um quilo, mano. Oitocentas gramas, doido, ó. Aí, doido, agora você pode ir no rodízio. Oitocentas gramas. Agora você pode engordar mais oitocentas gramas, entendeu? Eu preferia ter emagrecido isso aqui, ficado uma semana sem comer, do que arrecaçar essas oitocentas gramas. É mesmo? Pô, tranquila merda, hein, rapaziada, ó. Tirou oitocentas gramas por enquanto, mas vai tirar mais coisa aí. Não tem mais volta, né? Que já era. Meu Deus do céu. Que já era. Que, ó, cortou tudo, mano. Ficou só o motor e o chassi que cura o motor. Ô, Cauê. Oi. O que que você vai aprontar agora? O Murilo também tá aqui. Ele tá pensando. Ele tá mais pensativo. Ele tá sem entender nada, mano. Eu quero saber o porquê agora que esse Deus fez. O Murilo tá mais perdido que calcinho de mel. Ué, ó. Antes, você tava sentado aqui, não tava? Aqui? Aqui. Não, não era aí, não. Era aqui. Ah, ia ser aqui. Era aqui. Só que tava muito pra baixo. Tava horrível. Ah. Só que eu vi que pra você não tava legal aqui. Agora, fala o seguinte. Aí ele falou, não, vou ajeitar a moto pra você. Eu achei que ele ia baixar o banco, ia fazer alguma coisa. Cortou a moto, picotou a moto inteira, doido. Pera aí que eu vou pegar uma maçã. E agora eu não tô conformado com o bagulho, velho. Vamos ver o que que ele vai aprontar. Ah. Isso veio ser o banco dele que eu vi? Não, não. Isso aqui é o da... É um protótipo, um protótipo. Isso aqui é uma raquete? Isso é da Ninja? Ah, isso é da Ninja. É um banco de Ninja. Um banco da Ninja. Ah, entendi. Antes, você ia sentar. Antes, você tava sentado aqui no bancão aqui. Ah, tá bom. Isso. O outro... A outra opção seria um banco aqui embaixo. Senta aqui embaixo aqui. Só que os caras terem noção. Ficou ruim pra mim. Ficou ruim. As pernas ficam muito abertas, tá ligado? Não, mas você não tava sentado aqui não. Também, as pernas de perna longa. Tava aqui assim, ó. Era ruim. Fertado assim, ó. Ah, você pode ajeitar a sua vida agora. Levanta a bundona aí. Deixa eu ver. Levanta a bundona aí. Agora, imagina que você vai sentar aqui, ó. Ó, agora eu tava fazendo um drag race, um drag agora mesmo. Senta aí. Ele tá cheio que eu sento aqui agora. Não, não é assim não, velho. Ah, você já tava no meio do caminho já, mané. Já tava no meio do caminho. É, eu pensei melhor, né? Hã? E aí? Pensei melhor, né? E aí, o que você achou? É, agora o banco aí que vai ficar louco. Hã? Ô, Murilo. Fala o seguinte então, ó. Senta aqui então. Senta aqui agora. Senta aqui. Senta aqui, mano. Senta aqui, mano. Não apedar de taco. Vou dar na cadeira. Ué, já tava sentado no lugar que você tá sentando. Deixa eu tomar esse pra ficar escutando essas coisas. Senta aqui, ué. Mas ficou bom ou não ficou agora? Ah, tem ciúmes, não? É melhor. Porque é o seguinte, galera. O que eu tenho que fazer aqui é deixar todo o meu peso o mais pra frente possível na moto. Por quê? Pra moto reduzir a tendência de empinar. E a posição que eu tava aqui, ó, pra frente, eu não conseguia deixar as pernas fechadas assim. Agora tá filé. A perna fechada pra frente. Agora tá filé então? Tá filé? Amigo então de novo? Vou pensar, né? Amigo de novo? Se virar recorde, beleza. Agora se não virar recorde, eu vou dar uma trollada nesse cara, velho. Eu vou pegar a Ducati dele e vou arrancar algum pedaço dela. Hã? Ducati dele é de convenção, não? Amor da... Pimenta no cu dos outros é refresco. Era? Pimenta no cu dos outros é refresco, filho. Não, não coloquei pimenta, coloquei fio. Vai então, ô Cauê, só explica então pra galera como que vai ser essa parada aí. Olha, o que acontece? Tem a parte traseira do chassi. Como eu acordei agora, já não tem como utilizar mais. Não tem, não dá pra desafio, misericórdia. Sem contar que ela pesa uns 500 quilos. Ó. É isso daí? É, é bruto mesmo. Ah, arrancou tudo, mano. Aí, arrancou tudo. Não vou nem pesar na balança ali porque é pesadíssimo. Não, a balança só tá 5 quilos. Quebra, não, a balança só tá 5 quilos. Ah, isso daí era assim. Então era enorme, ó. Aí que vai acontecer, a gente vai eliminar isso aqui. Mas aí não vai ter para lama nada mais? Não, né? Lembra que essa moto tinha um tanque, né? Você lembra dos tanques que tinha? Lembro. Nossa, tanque de fibra, mano. Agora vai ter a capa de fibra de carbono aqui, ó. Acompanhando todo o desenho. Que tinha um desenho do chassi, né? Tinha o desenho do chassi, agora acabou. Ah, levanta aí, ó. Ah, levanta aí primeiro. Olha o jeito que era. Olha o jeito que era. Ah, era assim. Aí pausa aí o bagulho. Pausa aí. Vai. Aí, despausa. Aí. Ah, agora sim. Entendeu? E esse buraco aqui? Aqui é a carenagem frontal tampa. Ah, a carenagem frontal tampa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar aqui, ó. Encerrar essa parte. E fazer o banco. E fazer um banquinho aqui para me encerrar. Banquinho para vocês entrar. E o banquinho aqui vai vir até aqui, assim, mais ou menos, ó. Aí, ou seja, se ele quiser, ele se enfia mais para cá para poder arrancar com a moto. Depois que ele arrancou com a moto, ele já pode escorregar. Pode ficar ligeira aqui para a camiseta não ficar raspando pneu aqui, não? Não, aqui, ó. Estou fazendo um chassi de alumínio agora. Ah, você vai fazer? Estou fazendo um chassi de alumínio, ó. Entendi, você vai fazer um chassi de alumínio, então. Vou fazer um chassi B. É pequenininho. Ah, não vai ter mais então o B. Não. Então, o B vai ser... A rabeta vai continuar de novo ou não? Vai encaixar nisso aqui. Vai encaixar nesse alumínio. É que isso aqui, mano, isso aqui é de aço, né, de ferro. Entendeu? Isso aqui é tudo de alumínio, ó. Deixa eu ver o peso, esse aqui está quente não, né? Não, é. Aí, ó. É de alumínio. Não, tu pega essa cabra quente, mano. Pega esse aqui, Bê, Bê, Bê. É esse aqui. Nossa, da hora, mano. Deixa eu ver o que é isso. Peso aí, escuta. Ô, louco, mano. Pega aí, meu posto machucado. Caceta. Ah, então é isso aí, rapaziada. Então, ó, então você vai fazer um quadro B de novo, de alumínio agora. E o banco embaixo. E aí, tá feliz comigo ou não? Cara, vamos ver o resultado final, né? Tá de bem? Tá de bem? Não, não, ainda tô magoado aqui. Tá de bem? Tipo, o cara que foi traído, tá ligado? É bora pra esquecer. Não, mas tem que falar agora, já porque os caras estão ficando de mim. Daí vai esperar os caras ir embora pra você falar depois que ele não tá... O cara quando é traído, o cara quando é traído, ele chora as mágoas. Só que ele volta, é o tal do corno manso. O manso, o manso. Você é corno manso. E o cara que assume o bagulhé, é o corno assumisco? Eu acho que o corno tem que ser aquele corno revoltado. Ficar brabo, bater no cara que escordou na mulher, ir no bar, ficar bêbado, bater carro. Esse é o corno macho mesmo. E depois no final ficar com a mulher. Ele volta com a mulher. Esse é o corno brabo, o corno revoltado. Vender o carro pra um cara de sozão, o cara boia o carro e depois você compra de novo. A metragemata está alterada. Eu me lasquei então, né? Tá rodado o bagulhão. Por que você se lascou? Eu vou apanhar, depois ele vai morrer amanhã e pedir desculpa. É, a moral da história é essa. E aí você vai perdoar. Aí você vai perdoar ele ainda. Não, não sou desse jeito não, doido. Aí você vai perdoar ele ainda. Pelo amor de Deus, não pode me ver. Agora, sem brincadeira, galera. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira são o quê? 3, 4 horas da tarde. Amanhã é essa hora eu tô na estrada, galera. Então hoje não tem hora pra gente ir embora aqui. A gente só vai sair dessa moto aqui. Minha luta para as quatro. Pra terminar, montar, ir pra rua, testar que amanhã é dia de corrida. Falta mais de vídeo. Ó, deixa a minha mulher. Olha aqui, pera aí. Não, tá uma mulher. Ó, você não tem mais mulher, velho. Hoje acabou, filho. Falar pra ela que hoje a hora é essa por conta do Murilo. Pelo amor de Deus, mas ela tá correndo. Você tava vendo que eu competi. É o seguinte, você vai passar na pista pra dar um top speed nela aqui já? Ah, o mínimo, né? Sabe por quê? Aí eu vou acabar me marcando a velocidade pra você pra ver quanto que deu. Demorou. Até quarta, até quarta. É, até que terceiro, né? Então, rapaziada, é isso aqui. Esperar finalizar. No próximo vídeo a gente mostra como que ficou o trem aí. Ó, eu tenho um negócio melhor, Cauê. Eu quero que você faça o seguinte. Você vai fazer essa estrutura, não vai? Então eu quero que o próximo vídeo, o C faz o vídeo. Fechou? Você grava o vídeo, mano. Você grava o vídeo. Se eu tiver vivo, eu faço. Ó, vai agradecer os caras da... O Vitor e o Eduardo da... É mesmo, rapaziada. Os caras foram ali buscar um... Então, ele vai estar no vídeo com o Cauê aí. Você vai gravar o vídeo com os caras aí, Cauê? Então você grava o vídeo aí. E o próximo vídeo, então, eu não vou estar aqui. É, eu, Neguinho, vai pra outra loja e a gente vai fazer um troca-troca na outra loja, tá ligado? Não, troca-troca de peça das motos, mano. Vocês estão por louco, mano. Troca-troca das peças das motos. Vocês não estão entendendo. Ó, você pode perceber que nós tudo aqui, quando vai escorando a parede, nós faz assim, né? Aham. Assim, ó, que nem você está fazendo. É. Agora o Murilo, mano... Ele põe a mão na laje, né? É, olha o tamanho do bicho, ó. Olha a gente, tudo sujo, mano. Olha o tamanho do bicho, ó. Olha o tamanho do bicho, mano. Eu falei, mano, cara, assim, o cara é piloto porque eu não tive oportunidade de ser lutador, devia ser lutador, velho. É, né? Não tinha que ser lutador, você não precisa nem saber lutar. Jogador de futebol americano. O cara inventou dinheiro de bola. Esse é bom, jogador de basquete. Esse daqui é o seu chaveiro. Guarda em recordação, Zé, ó. Esse aqui é o meu chaveiro, mas... Cadê o que está escrito que é o E? Aí, ó. Aqui, ó. Então faz isso pra você. Aí, ó. Nós estamos unidos por um chassi agora. Aí, ó. Meu Deus. Dá certinho pra tacar na cabeça de alguém. Soltou uma encara aí. Mudou de mantelo. Rapaziada, então é isso. A gente vai ficar por aqui. Próximo vídeo vai ser o que vai comandar aí toda a montagem desse chassi. Fechou isso? Você vai gravar também pro seu canal, né, Murilo? Tô gravando, tô gravando. Então é isso aí, rapaziada. Vai estar no canal do Murilo também. Vai estar no Instagram do Cauê. Você vai postar no seu Instagram também. E você vai comandar o próximo vídeo, então, desse projeto aí. Misericórdia. Misericórdia. Fechou? E eu, Neguinho, então, nós vamos estar de fora. Nós vamos lá agora fazer um troca-troca de pressa. Vai testar 190 de 200 por hora. É isso aí.